Choveu, choveu tempo, me alô, me garoto, meu calor, choveu tempo, para o mundo melhor E alegria, tristeza, sonho, emoções, sofrer em mim, tendo a ser mais saudades Com a esperança de um dia de conquistar, sofrer em mim, sofrer em mim Mesmo que me vejo, eu não entendi, jamais vou te abandonar Porque minha arte permanece perviva, meu amor é sincero, vou voar, voar, voar Não quero ouvir, não quero voar, não sou teu terror Sou meu amor, minha guerra, meu calor, sou teu terror Aranô, meu melhor, sou teu amor Sou meu amor, sou teu terror Minha guerra, meu calor, sou teu terror Maranô, meu melhor Música 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 Música